Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, gente, hoje eu vou responder perguntinhas sobre esse cabelo que eu coloquei a caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar meu arroba aqui na tela para você ir lá me seguir depois que você assistir esse vídeo até o final, beleza? Então, separei 10 perguntinhas. É claro que eu vou respondendo mais coisas e vou acrescentando mais. Mas eu separei as principais e as mais importantes também. E eu vou respondendo aqui ao decorrer do vídeo. Então, não pula nada porque, de repente, quando você pular, você vai perder uma pergunta que você queria saber muito. Então, eu acho importante assistir esse vídeo inteirinho até o final, tá bom? Vamos para o vídeo. Primeira pergunta, pergunta que não quer calar, é qual cabelo é esse? Gente, eu peguei aqui o caderninho para anotar as perguntas, tá? Porque estou gravando com o meu celular. Então, se eu ler, não é bobagem, não. É as perguntas. Então, qual cabelo é esse? Gente, esse cabelo é o Bonito XL, é um cabelo orgânico, não é um cabelo humano. Então, você não vai cuidar dele como você cuida de um cabelo humano, do seu cabelo, por exemplo. Eu vou deixar a foto aqui, ó, da embalagem dele aqui. Eu, como uma blogueira profissional que sou, tirei foto para mostrar para vocês. Outra coisa, qual foi esse método? Esse método aqui é entrelace, tá? Muita gente assistiu o vídeo lá que eu postei no Instagram e pensou que era o rabo de cavalo. Não é o rabo de cavalo. O cabelo vem em pequenas telas e vai costurando aqui na Nagô. Isso aqui, tudo aqui, o meu cabelo está aqui na Nagô, tá? Que é essa trancinha assim, enraizada, para quem não sabe. E ela vai costurando a tela na minha Nagô e o cabelo fica assim, firmezinho, sabe? Pode puxar, só não pode ir muito, porque vai ficar afrouxando, obviamente. E depois você vai ter que tirar. Então tem que ter aí esse cuidadinho na hora de, né? É isso. Natália, como cuida? Gente, esse cabelo não foi muito para vocês, dá bastante trabalho. Cabelo orgânico dá bastante trabalho. Então se você quer colocar cabelo para você ter, tipo, dormir pronta e acordar pronta, sem ter nenhum cuidado, esse cabelo aqui não é para você. Nenhum cabelo orgânico vai ser para você, porque todo cabelo orgânico precisa de muito, muito cuidado. Sabe? Um deles é dormir, o principal, né? É dormir com uma touca de cetim. Ó, essa daqui é uma das minhas. Eu tenho várias. Essa aqui também é bem grandona, mas eu tenho menores. Eu prendo ele com a xuxa normal aqui em cima, porque você pode usar ele preso. E coloco a xuxa e durmo. Então é um dos cuidados. Os outros cuidados são lavar direitinho, lavar com shampoo. Somente você não vai passar shampoo no comprimento do cabelo, porque ele vai ficar super áspero, ele vai embolar e você vai ter que tirar ou cortar a maior parte. Então vai ser mais fácil tirar, porque não vai ficar bonito não, colega. Existem produtos próprios para esse cabelo. Existem cremes, óleos, gel, shampoo, condicionador, várias coisas. Só que eu acho, assim, que é uma bobeira. Porque a gente sabendo cuidar, não precisa gastar tanto, porque esses produtos próprios para esse cabelo normalmente não são tão baratos, sabe? E se você comprar um, você vai querer comprar o outro, vai querer comprar um kit. Alguns compensam, outros não. Então fica aí a seu critério. Eu não acho necessário, né? Eu acho que a gente pode cuidar com o produto que a gente tem em casa, que a gente usa para o nosso próprio cabelo. Claro que a gente não vai passar creme de pentear, né, bebê? É claro, por favor, não passa creme de pentear. Outra coisa, gente, não passa amaciante no cabelo. Quem disse isso, cara? Que amaciante era bom para o cabelo orgânico? Gente, eu nunca vi, fica horrível. Fica todo espigado, fica... Nossa, não passem. Não passem amaciante no cabelo, pelo amor de Deus. Tá bom? Por favor. Como eu faço, gente? Eu lavo com o shampoo, né, minha raiz direitinho. Aqui na frente tem que ter muito cuidado, porque a forma que a gente vai lavar vai afetar na durabilidade do cabelo. Então aqui na frente, principalmente, que é essa parte aqui, ó, que é o nosso cabelo, ela vai ficando mais cheia, sabe? Vai criando um volume, não vai ficar visualmente bonito. Então você tem que ter muito cuidado na hora de esfregar a sua nagoa. Eu passo assim, ó, os dedinhos bem de leve. Eu vou fazer um vídeo na próxima lavagem, porque eu lavei antes e eu esqueci de gravar. Mas agora eu vou gravar para vocês os cuidados que eu tenho no dia de lavar, na hora de lavar, os produtos que eu uso. E é isso. Então o modo que você vai lavar vai afetar na durabilidade, o modo que você vai cuidar vai afetar também. Eu já usei esse cabelo, eu fiquei um mês e meio com o mesmo cabelo, só que eu fiz a manutenção dessa parte aqui da frente. É uma coisa também que você pode fazer se você quiser, se você cuidar bastante da fibra, né, e você falar, poxa, ainda dá para usar. Você vai e faz a manutenção só nessa parte aqui da nagoa e fica perfeito, como se você tivesse acabado de colocar de novo. Outra coisa para você não fazer, dormir com o seu cabelo sem nada protegendo, tá? Por favor, usem uma tuquinha, peguem uma blusa, uma calça leg, qualquer coisa que vá cobrir o cabelo de vocês, que não vai deixar ele entrar em atrito com o seu travesseiro. Porque se ele ficar, ó, quando você levantar, bebê, vai ser um dread, não vai ter mais orgânico nenhum, vai ser um dread que vai estar no seu cabelo. Então, quando eu fiquei com todos esses cuidados, eu consegui ficar um mês e meio com esse cabelo, com o mesmo pacote, sem precisar fazer nada. Minto, precisando fazer manutenção nessa parte da frente, porque eu achei que ficou visualmente feio, né? Mas se você acha que o seu tá bonito, você não precisa fazer nada, tá? Isso é uma questão de gosto mesmo. Como é o processo de lavagem? Que eu entrei no assunto e acabei saindo. Porque é assim, gente, é muita pergunta, é uma coisa que leva a outra que leva a outra. Mas, enfim, voltando a essa pergunta. Lava o seu cabelo à raiz com o shampoo, você não vai deixar cair no comprimento, você não vai esfregar shampoo no comprimento, tá? Muita gente diz que não se deve usar condicionador no comprimento. Mas eu, Natália, eu gosto de usar uma máscara que, tipo assim, dois em um, que é condicionador e máscara de tratamento pra cabelo normal mesmo, pra cabelo humano. Eu, por exemplo, usei uma da Canexão, que é muito boa, que além de eu passar e a fibra ficar muito macia, eu consigo ir desembaraçando. Outra coisa, você não vai usar nenhum pente, por mais que seja de dentes grossos, não vai usar pente pra desembaraçar o seu cabelo. Você vai desembaraçar com os seus dedinhos, meu amor. Aqui, ó. Muito bonita, muito garota. Você vai passando o produto, iluvando bastante. Depois que você viu que o cabelo tá com bastante produto, você vai desembaraçando. Porque se você fizer isso sem produto, você vai perder muito cabelo e vai estragar muito o cabelo também. E é super normal, gente. Cair um pouquinho de cabelo quando você lava, quando você tira as teias, que é um cuidado muito importante. Todos os dias você vai ter que tirar essa teia que fica. Tá vendo, ó? Eu não tirei a minha pra mostrar pra vocês. Na verdade, eu já não tirei uns dois dias. Fica assim, que é o frizz desse cabelo com esse cabelo aqui. E forma essa teia que a gente tem que cortar. Porque senão a gente vai perdendo o cabelo e ele vai embolando mais e mais e mais. E aí você vai ter que tirar. Então tá aí também um dos cuidados. E principalmente, se você prender o cabelo todos os dias, ficar prendendo, soltando, jogando pra lá, jogando pra cá, jogando pra lá, vai criando mais teia e você vai ter que cortar mais e mais. Então é importante, filha. Deixou aqui, ó. Botou, pronto. Fica aqui nem um robô. Postura gueta. Natália, pode fazer penteado? Gente, isso aqui já é um penteado, tá? O que você pode fazer é prender. Essa parte aqui de cima tem como você fazer um coque. São os únicos penteados que você vai poder fazer. Prender e fazer um coque aqui. Porque isso aqui em si já é um penteado. Se você que tá assistindo esse vídeo gosta de colocar tranças porque é prático, porque você não precisa cuidar, porque você acorda pronta, porque dura bastante e você tá com o mesmo propósito nesse cabelo aqui, com a mesma expectativa nesse cabelo, sinto em cortar as suas asas. Mas não, você vai ter trabalho diário como se fosse o seu cabelo normal, tá? Então não é um cabelo que te traz praticidade. Ele te traz bastante trabalho, mas também é muito lindo. Então eu acho que vale super a pena. Mas se você não tem paciência, meu amor, nenhum orgânico é pra você. Porque todos eles vão exigir cuidados. Muita gente fala, ah, mas cabelo tal em bola. Eu coloquei e não achei que era tudo isso de ruim que as pessoas falavam. Então é tudo do cuidado, sabe? Então se você cuidar, você vai ter um cabelo direitinho. E se você não cuidar, você vai perder ele aí com duas semanas ou bem menos. De quanto em quanto tempo se lava? Gente, eu particularmente. Todos os cabelos assim, menos que esteja muito calor. Eu lavo uma ou duas vezes na semana. Não precisa ficar lavando sempre. Porque como eu falei pra vocês antes, isso vai interferir na durabilidade do cabelo. Quanto mais você lavar, menos ele vai durar. Porque mais frieza que ele vai tornando, vai ficar visualmente feio. Mas é se você se importar com isso. Se você não se importar, você se joga. Sabe? Mas é o que eu recomendo, o que eu faço com o meu. Natália, mas lavando uma vez na semana ele não vai ficar fedendo? Se você lavar direitinho, não. A menos que você soe muito ou que esteja muito calor. Isso também vai depender desses fatores. E você vai lavar da forma que eu falei. Passando shampoo na raiz, esfregando direitinho. Depois você pega um condicionador ou uma máscara de tratamento levinha. Que você possa usar pra poder... Iluvando aqui. Vai deixar o cabelo mais macio. Você vai conseguir desembarassar, desembolar. Tem que ser com as mãos. Depois disso, você tira o produto. E eu gosto de passar um gel. Que é o mesmo gel que eu já usei pra finalizar o meu cabelo normal. Que é esse aqui, ó. Que é bem ralinho. Sabe? Você pega um gel, não precisa ser aquele gel de 20 reais. Aqueles potões de gel, sabe? Pode pegar aquele pequenininho, estilo. Que é 5, 7 reais. E você passa. Porque também evita o frizz. Então você meio que dá uma finalizada. E o cabelo fica aí renovado. Então é essa forma que eu cuido. Eu vou fazer um vídeo pra vocês direitinho. Explicando, mostrando. E depois que você passa o gel. O que acontece? Você precisa secar a sua raiz com o secador. Demora muito pra secar. Porque tá na nagô, né? Ainda tem o cabelo por cima. Então vai ser muito difícil do nosso cabelo que tá aqui embaixo secar. Então pra não mofar, pra não dar problema pro cabelo não quebrar. A gente seca com o secador. Eu deixo normal, tipo, o máximo possível natural. E depois eu seco. Isso aqui seca muito rápido, gente. Seca muito rápido até porque não absorve água. Então eu seco a minha raiz com o secador. Aqui a nagô direitinho. E pronto. Não dá mau cheiro, tá? Eu tenho um protetor térmico que tem um cheiro muito bom. Que é da Lovel. Que eu vou deixar aqui pra vocês também a foto, se vocês quiserem. E dá um cheirinho maravilhoso no meu cabelo. Fico assim, nossa. Livre, leve, solto, cheirosa. Natália, é um cabelo caro? Então, gente. Isso é bem relativo. E comparando com outros cabelos que eu já usei. O cabelo orgânico é o mais caro, sabe? E que dura menos. Então fica aí da sua vontade de querer colocar um. Porque, por exemplo, você faz uma trança com dois pacotes. Você gasta aí R$70 de material. Esse cabelo aqui, um pacote, é em média R$100. Então a trança vai durar dois meses. Esse cabelo vai durar um mês se você cuidar. Se você não cuidar, vai durar duas semanas. Então, sabe? É uma coisa que a gente tem que colocar na balança. Você tem que ver mesmo se você quer. Se você pode. Se vale a pena. Tudo isso, tá? Então é bem relativo. Tá aí essa média de preço de R$100. R$120. R$90. De R$90 a R$120 é a média desse cabelo aqui. Ok? Agora a última pergunta. Natália, vale mais a pena do que trança? Não. Porque, como eu disse pra vocês, a trança você gasta R$70 de material. Se você for usar dois pacotes, mais ou menos isso. Não chega a 100. Nunca. E você vai ficar dois meses com ela. Esse aqui você vai gastar em média R$90 até R$120. E você vai ficar um mês. Você não vai conseguir ficar dois meses com esse cabelo. Sabe? Por causa... Você vai ter que fazer manutenção. Então aí já foi mais gastos. Você vai ter que tirar. Talvez você perca cabelo. Na hora de tirar. E precisa comprar um outro pacote pra acrescentar no rabo de cavalo. Porque essa parte aqui de cima, gente. Isso aqui, ó. É um rabo de cavalo. Tá vendo? E essa parte aqui é a parte normal. Aí fica assim por cima. Muito bonitinha. Muito garota. Vale muito mais a pena você colocar trança do que um orgânico se você tá buscando praticidade. Agora, se você quer mudar, se jogar no mundo dos cabelos, se você pode pagar, se você pode fazer manutenção, se você vai cuidar direitinho, show isso aqui, ó. É maravilhoso, é lindo. Só dá trabalho. Mas é bem bonito. Fica muito estiloso. Combina com tudo. Esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês, pelo menos a grande parte. Se ainda restou alguma dúvida que eu deixei de colocar aqui no vídeo, deixei de responder aqui no vídeo, comenta aqui nos comentários pra eu poder responder. Não esquece de deixar o seu like, que é bem importante. Se inscrever no canal se você não for inscrito. E compartilhar pra sua mana que tá dura pra colocar um cabelo orgânico e não sabe como cuidar nem por onde começar. Grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.